E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel F, a gente vai falar sobre algumas palavras em francês que a pronúncia é bem diferente da escrita. Mas não, assim, qualquer palavra, porque vocês sabem que a maioria das palavras em francês elas já vão ter, assim, várias letras, uma que você não pronuncia, outra que acaba tendo um som diferente, mas isso costuma seguir um padrão, né? Por exemplo, A, U, que vira O, ou E, A, U, que vira O, um T final que a gente normalmente não pronuncia. Então, muitas delas vão seguir uma regra, por mais que pra gente seja estranho, existe uma regra, um padrão. Mas hoje, aqui, eu não vou falar sobre essas, que são estranhas pra gente, mas eu vou falar sobre algumas palavras que, mesmo em francês, a pronúncia, seguindo a regra deles, seria diferente, mas que a gente acaba pronunciando, na vida real, ali, de um outro jeito. Vamos descobrir quais são essas palavras meio diferentonas. A primeira palavra delas é uma palavra que, assim, as pessoas sempre vão errar no começo, quando você tá estudando francês, porque ela aparece bastante, e aí ela vai tentar ler, e o que que acontece? E essa palavra aqui na tela, como é que você diria? Então, opa, cuidado, porque aquele O que tem ali, não vai ter som de O. É quase como um M mudo no começo dessa palavra. O que a gente teria seria um Ö em francês, que a gente sabe que o Ö em francês, muitas vezes, o som quase não existe, quase não está ali. Então, essa palavra vai ser pronunciada, E no final, a gente também não vai dizer o R, e a gente também não vai dizer o E, mas a gente vai dizer o Ö. Segunda palavra que tá na tela, como é que você pronunciaria essa palavra? Normalmente, em francês, o S final não é pronunciado, né? Então, se você pega uma palavra que termina com S, dificilmente a gente vai pronunciar, mas nessa, a gente vai pronunciar, e não só a gente pronuncia o S, como a gente não pronuncia o L. Então, essa palavra, um filho, Terceira palavra, tá aí na tela, como você pronunciaria? Então, aquele primeiro Ö, que tá ali, vai ser som de A. Então, nós temos FAM, FAM. E a palavra termina com ã, o ã final, quando ele tá assim, sem acento nenhum, ele é praticamente mudo. Então, a gente para na letra M, FAM, uma mulher, insana. E aí, temos a palavra para o mês de agosto na tela. Como você diria o mês de agosto em francês? Então, o A inicial não vai ser pronunciado, mas o T final sim. Então, nós temos o T, o mês de agosto em francês, ok? Quarta palavra na tela. Essa palavra significa cebola. Como você diria cebola? Lembrando que, normalmente, o O, I, em francês, vai abrir para U, A. Mas essa palavra não segue essa regra. Então, para essa palavra, nós temos O, NION. Lembrando que a regra para o G, N, é como se... É bem parecidinho com o nosso NH. Então, N, O, NION. Mas, depois da última reforma ortográfica francesa, esse I caiu da palavra O, NION. Então, agora, é novidade isso daí, gente. As pessoas podem escrever O, NION, sem o I, que vai estar certo. Mas, vocês sabem como é, né? Toda vez que tem uma reforma ortográfica, as pessoas falam, poxa, mas a gente está tão acostumado já a escrever assim, por que vai mudar agora? Então, muita gente vai continuar escrevendo com o O, I e muita gente vai continuar escrevendo sem o I até a gente ver o que acontece, se vai ficar só o O ou quanto tempo vai durar o O, I ainda. Mas, por enquanto, você ainda pode ver em muitos livros O, NION, escritos dessa forma. Sexta palavrinha. Essa palavra significa segundo. Hum, segundo. Como você diria em francês? Eu vou dar uma dica. É bem parecido com o que a gente diz em português. Por mais que a gente tenha a letra C, em algumas palavras o C vai ter som de G. Segum. Essa próxima palavra que está na tela vai ter uma pronúncia engraçada entre o singular e o plural. Então, no singular significa osso, tá? E ela, no plural, é escrita da mesma maneira. Então, quando a gente fala um osso, a gente vai dizer... Anos. E a gente vai dizer a letra S, que normalmente a gente não diz. Anos. E no plural, a gente não diz a letra S. Então, se você vai falar ossos, você vai dizer... Deso. Deso. Lá vai ser o plural, vão ser ossos. Mas no singular, aí a gente diz o S. Anos. Deso. E pra terminar, vou trazer duas palavras aqui. E por mais que elas sejam parecidas, a pronúncia delas vai ser diferente. Então, como você pronunciaria? Hum? Hum? Respeit. Le respect. C'est correct. Aí você deve estar aí se perguntando, mas que saco, Fernanda, por que que isso acontece? É só pra complicar a nossa vida? Não. Normalmente, não é alguém que vai lá e decide. A língua é uma coisa, de certa forma, viva. Então, as pessoas acabam mudando isso. E quando vê, acaba sendo diferente. Como, por exemplo, quando você pega uma palavra de algum outro idioma e traz pro idioma. Ou acontece alguma coisa, tem um produto novo. São muitas coisas que podem fazer a língua mudar e pronunciar as coisas de maneira diferente. Então, essas vão ser as diferentonas do francês. Se você lembra de mais alguma, eu peço pra você deixar um comentário aqui pra gente ver qual que é a pronúncia, se é padrão ou se ela é muito diferentona. Beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Cocktail F. Obrigada por vocês terem me acompanhado. Um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!